Fala família, tudo bom? Um vídeo muito importante é essa semana que passou um menino lá um garoto em Belo Horizonte, na região lá de Belo Horizonte ele teve um acidente com uma linha uma linha chilena e isso acontece aí em todos os locais aqui do Brasil isso é crime pessoal, utilização de linha chilena, novamente aqui a gente vem falar no canal eu já fiz um vídeo falando mas não era um vídeo específico e hoje eu vou levantar uma campanha para que todos os meus colegas motovloggers que queiram participar também façam, vamos fazer aí vídeo falando da não utilização de linha conserol ou de linha chilena então você que brinca aí, a gente chama de papagaio pipa você que gosta dessa de brincar disso aí eu peço a você você provavelmente deve ter algum parente que roda de motocicleta ou até que não rode de motocicleta pra você ter ideia esse garoto que teve um acidente ele nem de moto estava ele estava na rua a linha chilena passou um ônibus passou e essa linha ela foi esticada e pegou na perna desse rapaz esse rapaz ele teve uma perna amputada ele tinha um sonho de ser jogador de futebol esse sonho aí eu não digo que foi interrompido porque ele pode sim voltar a fazer aí um esporte paraolímpico ele pode sim utilizar uma perna mecânica e vamos torcer pra que isso aconteça ele está tendo apoio aí de vários nomes famosos aí no Brasil e vamos torcer pra que isso aconteça mas foi uma é uma história de um sonho interrompido né parcialmente e a gente vê que não foi uma motocicleta né ele não estava na motocicleta agora imagina hoje centenas de milhares de pessoas que já perderam suas vidas e outras que já se machucaram gravemente por culpa de serol e essa maldita linha chilena então você também que comercializa a linha chilena saiba que você é um criminoso você não pode utilizar essa linha aqui no Brasil é proibido e se você comercializa mesmo que você não tenha uma loja se você tem uma quantidade de linha chilena a guardar na sua casa tenha medo porque eu vou fazer essa campanha e se você for encontrado você vai ser preso e eu vou fazer essa campanha até o fim do meu canal sempre que eu puder eu vou fazer uma campanha dessa eu vou fazer um vídeo desse pra que todos nós motociclistas nos lembremos do seguinte se você conhecer qualquer pessoa que esteja utilizando linha chilena ou linha conserol ou que principalmente venda essa maldita linha se essa pessoa pode ser seu vizinho pode ser um conhecido pode ser um conhecido de um conhecido denuncie ligue um 190 ligue pra polícia e diga onde esse infeliz mora ou onde ele comercializa essa linha chilena ele vai ser preso e ele vai responder por isso é crime quem usa linha chilena é um criminoso e quem usa pra se divertir também é um criminoso eu recebi um e-mail do Frank Landis e ele me escreve aqui o seguinte bom dia tio Chico parabéns pelo seu trabalho sou inscrito e assisto praticamente todos os seus vídeos é um conteúdo rico que nos fornece muitas informações sobre o mundo das duas rodas sou de Belo Horizonte capital e gostaria muito que você fizesse um vídeo sobre as linhas chilenas aqui na Grande BH temos vários acidentes com esse tipo de material recentemente essa semana um adolescente de 15 anos teve que amputar parte da perna devido a uma linha gostaria que você fizesse um apelo a toda a comunidade que quando virem alguém utilizando esse tipo de linha chilena ou com cerol ligue imediatamente para o 190 ou seja polícia galera polícia liga para o 190 para que as providências sejam tomadas como você tem grande influência quem sabe com o seu pedido outros motovloggers como o motoca 071 canal Bora Rodar do meu querido Chandler o canal Old Bonds do Matheus o canal Vivo de Moto beijo adoro esse canal o Rota Livre se unam para fazer uma grande campanha nacional desde já agradeço a atenção Frank Landis Frank muito obrigado eu recebi esse e-mail esse e-mail deixa eu ver a data aqui recebi no dia 26 de julho tá hoje é o dia 27 de julho então já na realidade é porque é madrugada estou gravando na madrugada do dia 27 recebi já estou quase praticamente no mesmo dia estou fazendo esse vídeo aqui e eu peço a todos vocês meus queridos colegas e eu não digo só desses canais que eu citei aqui você que é meu parceiro você que também tem um motovlog galera vamos espalhar isso aí vamos fazer um vídeo cada um de vocês faz um vídeo falando apelando aí denunciem se vocês virem qualquer um utilizando essa linha chilena liga pra 190 chama a polícia a polícia vai achar quem está vendendo não é só pra tomar de quem está usando na rua não porque isso não adianta a polícia vai investigar e vai querer saber aquele cara ali comprou onde aquela linha comprou onde ele vai chegar até o maldito vendedor esse sim o criminoso que vai pegar a cadeia tá a linha chilena ela corta quatro vezes mais do que uma linha com serol a linha com serol é aquela linha com vidro então vamos imaginar galera se você passa de moto você vai ser degolado se você não for degolado você pode ter qualquer membro do teu corpo amputado e não adianta você colocar dependendo da situação não adianta você colocar aqueles corta pipas não adianta porque vai que você está passando e a linha está muito baixa ela pega na tua perna você vai perder tua perna tá vamos pensar que uma linha dessa corta retrovisor de carro o que ela pode fazer com o nosso corpo às vezes não adianta a gente comprar um protetor de pescoço um corta mantendo a corta pipa não adianta o que a gente tem que fazer é batalhar lutar contra esses malditos que estão aí vendendo e utilizando a linha chilena tá e linha com serol e aqui fica o meu agradecimento tremendo a polícia militar a polícia militar tem feito um trabalho extraordinário eu como eu participo de alguns grupos eu vejo aí várias fotos da polícia militar prendendo carretéis e carretéis centenas de carretéis de linha chilena meus parabéns a polícia militar de todos os estados do Brasil parabéns guerreiros muito obrigado por salvar a nossa vida tá e você que é motociclista não esqueça se você estiver vendo qualquer um menino desse adulto criança não importa empinando pipa usando linha com serol ou linha chilena ligue para a polícia denuncie a polícia vai lá e vai descobrir quem vendeu aquela linha essa linha é proibida aqui no Brasil tá bom um beijo para vocês não esqueçam ligue 190 para aprendermos acabarmos com esse esse câncer aqui no nosso país tá um beijo e até amanhã valeu